E aí, rapaziada, que assistiu o Aftermet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e esse é o Churras Game, ó, um local novo. E aí, rapaziada, como eu disse, Churras Game, um novo local aqui na área do governador, era um espaço muito maior, um ventilador protegido da chuva, a casa de chuva, né? O outro local tinha aquele perrengue de ser aberto, então se o churrasco desse tinha problema. Mas agora eu vou mostrar pra vocês mais detalhadamente esse local, vou começar com as pessoas que frequentam aqui o evento. E essa evolução de um evento que era um encontro de amigos, que o Churrasco virou hoje um dos maiores eventos do Rio de Janeiro. em jogatina, até tarde, e com comida de qualidade, os vidinhos eram sentados, curtindo, porque eu tenho uma ideia. E, ó, eu já dei uma volta aqui, eu já cheguei, já dei uma volta, e já vi muita cara nova, muita gente que não tinha, não frequentava um antigo, sacou? E que agora tá aí, entre nós, beleza? Então vamos ver qual é esse novo espaço, dessa nova, né, série de churrasco game, esse evento que cresceu absurdamente no Rio de Janeiro, e que agora tem um espaço maravilhíssimo pra poder fazer um monte de coisa. Ah, anelio do governador, então só lamento pra você, meu querido. Ventinho aqui na beira do mar, da Ed Guanabara, churrasquinho e board game. Só vamos. Fala, jogadores, aqui é o Dura do Alquimista dos Jogos, pra mostrar pra vocês um novo espaço aqui, gente. Antes era feito lá em casa, um evento para 100 pessoas, e agora a gente montou um evento para 200 pessoas, gente. E olha, tá muito grande, tá muito maravilhoso, aumentou o espaço, aumentou o local, tá mais fresquinho, e olha, em outubro, dia 26 de outubro, é o último do ano e o aniversário de 6 anos do Alquimista dos Jogos, e do churrasco game, gente, vai ser imperdível. Já teve vários sorteios é hoje, e vai ter muito mais no próximo, hein. E eu aguardo vocês. Fala aí, galera. Estamos aqui no churrasco game, no lugar novo. Cara, espação, mesa pra caramba, comida pra caramba, como sempre. Achei mais barulhento, mas, pô, tá valendo a pena. Assim, o espaço tá bem legal, tá mais perto de quem vem do Rio. A ilha do Governador é no Rio de Janeiro. Não, caralho, a outra era lá dentro da Ilha do Governador, aqui é na porta da Ilha do Governador, atrás do Siri. Tem dentro do Rio, parece que a Ilha do Governador é outro estado. Pô, é tipo barra, é longe pra caramba. Tá bom. E aí? Tá bom, o espaço é maneiro, tá maneiro pra caramba. Monitor pra caramba, tem mais monitor do que no outro espaço lá na casa do Duda. Cara, bem legal, tá? Bem legal o espaço. A jogatina, a comida, vale a pena vir. Só vem, cara. Então, gente, a gente costuma vir sempre no Churras Game. E a diferença de onde era pra onde tá agora é muito legal. Porque o espaço é muito grande, muito amplo. São dois ambientes pra gente se alimentar e pra gente jogar. É logo na entrada da ilha, então, quando a gente vem lá... Outros bairros, né? É. Pra chegar aqui ficou mais fácil, mais rápido. Mais seguro. Mais seguro. Tem estacionamento pra quem quiser vir de carro. Não cabem muitos, mas tem. Os banheiros estão ok. De limpeza, de papel higiênico, essas coisas. Com relação à comida... Comida também, também. Bem servido, todo o tempo, reforço e tal. Refrigerante, água. Monitoria, né? Monitoria. Monitoria também. A gente chegou aqui bem cedo. E a gente jogou bastante. E sempre tinha alguém pra ajudar. Pra botar a gente na mesa pra jogar com a gente. Foi bem legal. A gente tá se divertindo muito. E esperamos vir mais e mais vezes. Cara, esse já é o meu segundo Churras Game. E eu achei muito legal a mudança de estrutura. Porque assim, agora tá bem mais fresco. A gente tem um lugar coberto e tal. Então isso foi muito positivo. A comida tava maravilhosa. O refrigerante disponível também foi muito bom. E os jogos disponíveis são muito legais. E acho que a minha parte favorita é poder justamente testar um monte de jogo. Eu hoje joguei, salvo engano, uns sete jogos. Todos que eu nunca tinha jogado. Então eu aprendi a jogar os jogos e joguei. E foi muito, muito bacana. Eu super recomendo o Churras Game pra quem quiser conhecer mais gente que gosta de board game. Conhecer um evento muito maneiro. 10 de 10. Cara, então, primeira vez que a gente veio no Churras Game. A gente achou irado. Espaço bom, fresquinho aqui. Comida sempre rodando. A gente conseguiu jogar uns 5 jogos. Então a gente se divertiu pra caramba. E acho que recomendo pra quem quer conhecer. Pra quem quer conhecer outro tipo de evento. Que tem comida, que é sempre bom ter. E a galera legal. Super legal pra se divertir. É isso aí. É o primeiro evento que a gente vem. E realmente eu gostei bastante. Achei super dinâmico. A gente conseguiu comer bem. Toda hora tinha bebidas diferentes. E achei super divertido. Todo mundo super simpático. E solícito pra ajudar a gente a entender. Você tem que jogar mais vezes? Com certeza. Sim, sim. Na próxima a gente vai ganhar um sorteio. É. Exatamente. Meio frustrante uma pessoa ganhar 3. Mas eu gostei bastante. Então rapaziada, é isso aí. Churras Game agora num espaço alucinante. Tentei mostrar pra vocês aí o tamanho do que ficou. Um novo local pra você poder chegar. Vim jogar com a sua galera tranquilo. Comer churrasco e jogar junto no tabuleiro. Irmão, combinação sensacional. O Duda, alquimista dos jogos. Que viabiliza esse evento. Tá de parabéns. Saiu de um espaço que era, porra, caseiro ali. De amigos e tal. Que era pra galera que, porra, já é amiga. Mota o tempo a jogar. E pulou num espaço que vai abraçar mais pessoas. Porque agora aqui, se eu não me engano, lá na casa cabia 120 pessoas. E agora aqui, cabe 300 e pouco. Hoje tivemos quase 200 pessoas aqui. Jogando, comendo churrasco o dia inteiro, batendo papo, se divertindo. Então é uma iniciativa muito importante. Do cenário carioca pro cenário do Rio de Janeiro, Esse espaço que o Churras Game tá ocupando. Na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Que é um lugar que a maioria dos eventos ou vão pra Tijuca ou vão pra Zona Sul. Que a gente tem na Zona Norte do Rio. Do lado aqui é na reta do Galeão. No aeroporto internacional. Então é bem na entrada da ilha. Não tem Itaú. Você não vai lá dentro do Governador. Você tá aqui na portinha da ilha. Do lado do Siri. Quem é do Rio de Janeiro? Tem o Siri do Galeão. Que é um restaurante que tem um risoto maneiríssimo. É ali naquela rua. Do ladinho. De frente com o marventinho aqui, ó. Geladinho. Só sucesso. Então a gente vai ficando por aqui. Vai ter sempre o Churras Game no Afternet. No Instagram. E a gente tá fazendo esse vídeo pra mostrar um espaço novo. Mas depois no Instagram do canal. Sempre que a gente vier aqui, vai estar. Eu vou estar mostrando pra vocês. Como o evento tá roubado. Beleza? Bem, se você é novo no canal. Já se inscreva aí. Dá aquele joinha. Compartilha também na divulgação. Beijo. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais.